Olá, tudo bem? Como vai? Como estão? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou continuar as aulas de educação socioemocional falando a respeito das emoções. Mais uma emoção básica que nós temos, ou seja, que todo mundo vem com ela de fábrica, é a tristeza. E o que seria a tristeza? A tristeza é quando nós somos privados de algo. Qualquer coisa que te prive, te gera uma tristeza, que te traga a sensação de impossibilidade, de privação, de uma certa solidão e abandono. Tudo isso acaba gerando uma tristeza no ser humano. Porque a gente gosta de ser aceito, de ter atenção, de estar no meio das coisas, de sermos incluídos no caso. E a tristeza, ela te provoca, a consequência é que quando uma pessoa fica muito triste, ela se afasta, ela se retrai, ela vai ficando longe do grupo sempre, ela costuma ficar mais sozinha, mais solitária. E a tristeza, ela tem uma ligação muito grande com o órgão do coração. Tanto que quando a gente está feliz, quando a gente está alegre, quando a gente está apaixonado, a gente sempre se refere aqui, né? Ai, eu estou tão feliz, estou tão alegre, né? Mas a tristeza não, a tristeza ela te causa essa cisão, essa separação da emoção da alegria. Ela é mais ou menos o que o oposto. Então, geralmente, ela vem de uma privação. Pode acontecer, vou dar aqui alguns exemplos. Por causa que você perde um ente querido, um amigo, alguém, você é privado da companhia dessa pessoa. Você se sente triste. Você quer estar num grupo, mas você não é aceito. Você se sente triste. Então, a tristeza, ela acaba, né? Fazendo a gente se sentir daquele jeito, assim, não querido, né? Ou então, abandonado, certo? É isso que causa a tristeza na maioria das vezes. E como fazer para melhorar isso? É mesmo fazendo coisas que você gosta. Sempre tem que ir para o oposto. Então, você tem que procurar sair e não ficar retraído. Procurar, às vezes, um outro grupo, outras pessoas, outras atividades que se supram. Usar cores como amarelo, laranja, cores quentes, né? Estar em contato com o sol também, tirar a tristeza. Tudo que não dá vontade de fazer quando você está triste. Quando você está triste, você quer ficar quieto num cantinho chorando, né? E só para combater teria que ser o oposto. Geralmente, a gente não tem força para fazer isso sozinho. Por isso que é importante quando a pessoa está triste e daí caminha, né? Para aquela angústia que depois caminha para uma depressão. É muito importante ela receber ajuda, né? Ajuda de alguém que tire ela desse estado de abandono, né? De privação, né? Às vezes, muitas vezes, a pessoa, a criança quer uma coisa que você não pode dar ou não quer dar naquele momento, ela se sente triste, né? A tristeza, às vezes, puxa uma raiva e a gente vai agindo a partir daí das emoções. Então, quando você estiver triste, pensa em que você está se sentindo impossibilitado, afastado, privado. Porque é aí que vai estar a causa, né? Para você combater a própria tristeza. Tá bom, gente? Então, essa daí é sobre a emoção da tristeza. Até mais. Tchau, tchau.